Tava eu indo fazer uma entrega do Quentinha, subi no morrinho, era pra receber 12,69, aí chego, o cliente, é uma biba. Ah, você trouxe troco? Ah, um troco pra quanto? Troco pra cem. Ah, eu não tenho um troco pra cem não. Ah, e agora? Ah, você aceita cartão? Tem maquininha? Tenho. Aí tá, aí eu perguntei pra biba, eu posso botar 13? Ela é 12,69, eu posso botar 13 reais? Ela, não, não, eu só tenho isso aí. Tudo bem, te perguntei, vou botar o valor, botei lá 12,69, foi, passou. Ah, você pode encerrar, encerrar o pedido? Calma, eu só vou sair daqui pra buscar encerrar. Calma, biba. Aí eu fui, encerrei. É mole. O veado, além de, sei lá, achando, por que eu vou ficar com o pedido dele aberto? Não vou encerrar. O veado, além disso, ainda é mão de vaca, cara, não me deu, não quis me dar uma gorjetinha a mais. Sinistro, né? Ai, esses viados, esses biba, meu Deus. Ui.